Passou, passou, passou Passou, passou Pressão, pressão Pressão Foi no monte de sorte O próximo e o próximo. O cara do que eu estou esperando E o cara do que eu estou esperando A gente está fazendo O cara do que eu estou esperando E o cara do que eu estou esperando Eu não posso dar isso Esse arm é his Ele vai ter que ter o arm 2 minutos, Joe. You're ahead, minute and a half. There you go, you know how to do that. Take that arm home. It's yours, Joe. Come on. Go! 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 Go!